Por que um atendimento tão bom? Pro seu caminho, isso é assim. Ei, se o Brasil for campeão esse ano, eu vou tatuar o unicórnio verde e amarelo aqui nesse braço. Argentina, primeiro. E eu saio de todas as redes sociais. Se o Brasil ganhar, eu vou deixar até esse figura dormir lá em casa. Vamos, Brasil! Por favor, Brasil, dá-me essa alegria. Da mais alta tecnologia ao Bom Dia, tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo. Por que um atendimento tão bom? Pro seu caminho, isso é assim. Dinossauro! Veio muito antes do meu tatatataravô e dança a dança do dinossauro. De novo, papai! Papai tá chegando, filhote. Da mais alta tecnologia ao Bom Dia, tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo. Por que uma gasolina fora do comum? Pro seu caminho, isso é assim. E o volei, o cara! Crack! Pode crer, esse volei tirou uma onda mesmo. Não, mas e o golaço? Driblou primeiro, tirou no goleiro. Atenção, atenção! E... GOOOOOOOL! Aí, mano! Jogou muito, hein? Valeu! E ó, quem que vai lavar minha chuteira? Ih, como está aí? Não vou lavar isso não, sai fora! Arrebentou, hein, garota? Obrigada, pai! Da eficiência de Petrobras Grid ao cuidado no atendimento, tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo. Por que o melhor atendimento na estrada? Pro seu caminho, isso é assim. Quer ver minha família? Pega aí. Ah, esses aqui devem ser todos teus filhos pra essas caras. Ô, saudade que dá! E essa aqui é tua esposa, né? É, ô, saudade que dá! Nossa, quanta foto de estrada, quanta foto de paisagem. Ah, essas é pra quando eu tô em casa. Ô, saudade que dá! Eita, saudade! Dos melhores produtos ao cuidado na estrada, tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo. Por que compartilhar a viagem? Pro seu caminho ser assim. Vamos lá. Tá beleza. Opa, eu quero! Gente, olha só, pra avisar que tem um integrante novo na carona, beleza? E quem que é ele? Felipe. Felipe? Ele trabalha com a gente? Fala pra esse cara que não tem janela pra ele. Não, gente, não vai me preocupar de passar, não. Ele é pequeno. Ué, como assim? O que é esse cara? Pessoal, eu tô grávida. Aê! Parabéns! O Felipe é a diretoria, então. Do café fresquinho ao ponto de encontro, tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo. Por que um lubrificante tão avançado? Pro seu caminho ser assim. Cheiro de mato, melhor coisa do mundo. Só não é melhor que chocolate. Ganaré. Ganaré. Ganar lama. Dormir de tarde. Dormir de conchinha. Reunião segunda-feira de manhã desmarcada. Mandou muito. Da tecnologia de Lubrax ao capricho no serviço, tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo. E aí, galera! Olha a Maluzinha ali, se preparando pra gente pro rolê. Dá um oi aí, Maluzinha! Partiu! Fala aí, galera! Hoje eu tava pensando aqui. Se eu fizesse um vídeo mostrando o meu caminho pra facul. É que tamo nós, ó. Ó, aqui à esquerda a gente tem o corcovado. A outra esquerda, no caso. Tudo bem que hoje tá meio abafado, né? Mas eu amo esse bizu, gente. É isso. Daqui a pouco eu mostro mais. Beijo. Beijo. É beijo. Beijo. Do Calibrador à garrafinha d'água, tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo. Aí, galera! Tô indo, hein? Se liga! Tô levando um quilo de pão de queijo. Os pães de bacon. Galera, tô um pouco atrasado, mas venta aí. Tô levando meio quilo de pão de queijo. Gente, juro que eu tô chegando. E ó, tô levando 300 gramas de pão de queijo. Tô quase aí, mas só tem dois pães de queijo. Vocês vão querer ou eu posso se matar? Do Pão de Queijo. A dedicação do atendimento. Tudo o que a gente faz é pra você curtir o caminho. Postos Petrobras. Pode ir tranquilo.